E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez no Rio Salvador, pra mostrar pra vocês como ele amanheceu hoje, gente. As informações aqui, no sábado, foi muita chuva na região do Cariri, e a gente veio até aqui pra mostrar pra vocês, realmente como está o nosso Rio Salgado, pessoal. Uma paradinha aqui. Vamos chegando aqui, gente. Pelo barulho, já dá pra saber, tem a noção que tem muita água. Na verdade, pessoal, tem muita água em relação a ontem. Na verdade, como vocês sabem, ontem eu vim aqui, fiz um vídeo, né, e o nível estava bem mais baixo, bem mais baixo mesmo. Olha aí, a água está muito barrenta. E muita água vai descer pro assunto castanhão, gente. Muita água vai descer pro assunto castanhão e ele vai receber uma boa recarga. Vai demorar um pouco, na verdade, vai demorar um pouco, porque vai levar alguns dias, né? Vai levar alguns dias pra que essa água chegue ao sul do castanhão. Mas, com certeza, vai chegar. E o seu nível vai aumentar, gente. Esse aqui, gente, é o reflexo tá nas últimas chuva do nosso Cairi Cearense. Olha aqui, pessoal, tá água. Ontem ela tava lá embaixo, né? Como vocês podem ver... Aí, gente... Fortes chuvas aconteceram no Cairi Cearense, como em Juazeiro do Norte, no Crato, Barbalha, Missão Velha, Abaiara, Milagres e Porteiras, né? Foram fortes chuvas. Na sexta-feira à noite, pra amanhecer no sábado. E no sábado, gente, continuou chovendo. Em Juazeiro, das seis até as dez da manhã, foi chuva muito forte na cidade de Juazeiro. Abaiara, gente... Abaiara, segundo informações, foram cento e oitenta milímetros. Muita água, pessoal. Muita água. E esse aí é o reflexo. Vocês podem ver que a água tá barrenta, né? Não chegou a água toda ainda. Com certeza, esse nível vai aumentar. A água tá barrenta, mas vocês podem ver que ela tá um pouco clara. Ela irá ficar num tom mais avermelhado. Essas águas já passaram em Aurora. A água em Aurora tá muito vermelha. E com certeza, essa água chegará por aqui logo em breve. E aqui, ela seguirá para o assunto castanhão. Só falar pra você, gente, que hoje é quinze de maio de dois mil e vinte e três. E esse vídeo tá sendo produzido às sete e meia da manhã. A gente chegou cedo, pessoal, né? Muito cedo. Porque a gente vai ter que ir pra outra localidade. Fazer mais alguns trabalhos. Por isso, a gente chegou cedo aqui. Quero agradecer a todos os meus inscritos que acompanham o meu canal, gente. Muito obrigado pela companhia que vocês me fazem. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Dá aquele like, compartilha. Comenta aí, pessoal, pra dar engajamento ao canal. A gente fica muito feliz com isso. Tá certo? E vocês, gente, que estão aí ajudando ao canal. Transferindo o Pix pra gente. A gente fica muito grato com isso. Ajuda muito no deslocamento da gente até aqui. Porque de onde eu moro e da manhã eu tô até aqui, pessoal. Que é o lugar mais próximo pra gente fazer vídeo. É dez quilômetros, pessoal. Né? Vocês não sabem o valor que tem o Pix pra gente. Muito importante. Pode ser qualquer valor, pessoal. A gente agradece imensamente a todos vocês. A todos vocês que já fizeram o Pix pra gente. Muito obrigado, pessoal. De coração. É o Pix da gratidão, né? Muito obrigado. Gratidão sempre a todos vocês. E continue aí, pessoal. Continua ajudando ao canal. Pra que a gente tenha mais força, né? Vamos dizer assim. Pra vir até determinadas localidades. Fazer vídeo pra vocês. Vídeo do nosso Nordeste. Como esse aqui hoje. Né? Que a gente veio ontem aqui. Vou deixar as imagens pra vocês, pessoal. Como estava o Rio Salgado ontem. Pra vocês fazerem a comparação. Certo? Tá aí, pessoal. Essas são as imagens de ontem. Tá aí as imagens. E essas é a de hoje. Tem diferença, né, gente? Muita diferença. Inclusive, no ferrinho que tem ali. Não dá pra vocês verem. Por causa da sombra da árvore lá. Do reflexo do celular. Não dá pra vocês verem o ferro que tem. O ferro indicador. Mas ele tá coberto. Creio eu. Que essa água tá acima dele. Uns 40 centímetros. Tem muita água, gente. Aqui tem muita água. É, e graças a Deus, toda essa água, como eu falei, irá pro açúcar de Castanhão. Olha lá, pessoal. A prainha, que é lá a prainha, né? Onde eu sempre mostro. Tá coberta, ó. Ela tava de fora ali. Uns 3 metros. A água tava, antes dela, uns 3 metros. Entenderam? E agora ela está coberta. E a tendência é que essa água irá aumentar nas próximas horas. E se aumentar, pessoal. Amanhã eu tô de volta aqui. Pra mostrar pra vocês. O volume da água. O nível dessa... Desse rio, sob essa barragem. A gente tá de volta aqui. Tá certo? Gente. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês acompanharem mais um vídeo. Natureza em Destaque. Sempre acompanhando pra vocês. Levando até vocês as informações do Nordeste. Quero mandar um abraço pra todos os meus inscritos. Hoje eu não vou mandar abraço pros meus inscritos. Por causa... Que o tempo tá muito corrido. Vou deixar só um abraço pro amigo... Pro amigo Paulo, né? Paulo que mora em Milagres. Tá aí, Paulo. E o salgado está assim, meu irmão. As águas estão chegando... Das fortes chuvas... Que aconteceram aí... No Cariri. Gente. Um forte abraço. Que Deus... Ilumine... A todos. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.